Comprei um caco chapeado Uma estrela que brilha Fui dar um passeio em Tupã Só pra ver o que acontecia E quando entrei na cidade Com a vesta toda enfeitada O povo todo da rua Parava em vela calçada As mulheres que passavam Olhavam admiradas No meio delas vi uma Que me prendeu numa olhada Eu já vi moça bonita Mas não vi mulher assim Pra onde eu me virava Eu já vi ela olhar pra mim E eu vendo aquela flor Parecida com jasmin Eu falei comigo mesmo Vou levar pro meu jardim Eu andei mais um pouquinho E da besta me apiei Fui chegando perto dela Lindas coisas eu falei Ela então me respondeu Se é por causa que eu olhei Você está muito enganado Foi da besta que eu gostei Você está muito enganado Foi da besta que eu gostei Eu o conheço Eu já viro E aí Legenda Adriana Zanotto